Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus aqui pela sua TV Boas Novas, hoje um programa especial, o último programa do ano de 2015 eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua vida através de todo esse ano, através do nosso programa e na nossa programação de hoje você vai conferir, inauguração de templo no Careiro da Vásia dia da Bíblia comemorado na Câmara Municipal de Manaus pastor Jonatas Câmara participa de inauguração de templo no bairro São Francisco, zona centro-sul da cidade culto administrativo da igreja no Amazonas e é lógico, vamos louvar ao Senhor nesse momento com o hino da harpa cristã abra o seu coração e vamos juntos adorar o Senhor Música Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre Deus está neste lugar Ele tem uma bênção para cada um de nós Música E agora nunca mais perece o que tem mais vida eterna vem Quem em Cristo permanece vai ser corovado além O pecado na cruzou vencido Onde espelha quer vencer também De justiça ser vestido e receberás como a fé Louvado seja o nome do Senhor Jesus Mais uma vez nós louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã Hino inspirado por Deus Que você possa ter uma harpa cristã na sua casa Nós somos assembleanos, né? Nós temos esse costume, nós temos essa unção e esse privilégio de poder louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã E nesse momento você vai conferir uma matéria abençoada Inauguração de um templo lindo aqui no município do Carreiro da Vaga Foi bênção do Senhor Queremos mandar um abraço lá para o pastor João Bosco Que é o titular daquela igreja Então fique agora com essa matéria em nome de Jesus Após um percurso de aproximadamente 30 minutos saindo do porto da Seasa em Manaus Chegamos à Vila do Carreiro Uma vila pertencente ao município do Carreiro da Vaga E nossa visita aqui é por um motivo muito especial A inauguração da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Aqui na região A grande festa estava só começando Afinal, o interior é assim Onde tem festa, tem barco e ônibus chegando a todo momento A multidão já aguardava ansiosa A hora em que as portas se abririam E ao anoitecer, o pastor João Bosco, coordenador da IEADAN no município Deu início à cerimônia de inauguração do templo Acompanhado dos pastores locais E o pastor Paulo Castro Que estava representando o pastor Jônatas Câmara Igreja lotada E a primeira apresentação da noite ficou por conta das crianças Que representaram cada pastor que passou pela coordenação da igreja Desde a sua fundação Em seguida, entrada de bandeiras e danças Apresentadas pelos jovens da congregação e de outras comunidades A primeira vez que eu vim para cá Houve um ciclo de oração Eu moro em Frutuante O rio seco, seco, seco E aí para mim vir de manhã Meu marido não ia deixar Sabe o que eu fiz? Eu subi pelo barranco Me agarrando na terra Me agarrando na terra Me agarrando na terra Ele não veio Quando eu cheguei lá em cima Eu olhei na prabeira e ele estava me olhando Há dois anos o pastor João Bosco Com sua esposa e filhos Estão à frente da Ieadano Careiro da Várzea Ele contou que a construção Foi iniciada pelos pastores anteriores E juntamente com os irmãos Em 2015 concluíram a obra Segundo alguns comentários Está entre os cinco templos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Mais bonito no Amazonas E com certeza esse templo É o cartão postal desta cidade Então que toda honra e glória pertence a Deus Então foi uma conquista Com certeza muitas lágrimas dos irmãos A igreja aqui tem sido uma igreja abençoada Uma igreja feliz O pastor Paulo Castro Secretário da Convenção Estadual Das Assembleias de Deus no Amazonas Foi o preletor da noite Essa igreja aqui é uma igreja histórica Uma igreja que tem uma linda história E agora um lindo templo Para completar o gozo desta igreja Então Deus tem muitas promessas Para o município de Careiro E com todos os pastores que estão Nas comunidades, nas vilas Deus tenha abençoado e prosperado Grandemente este município Glória a Deus por mais um templo Da Assembleia de Deus inaugurada Aqui no estado do Amazonas São cerca de 4 mil igrejas É o reino de Deus sendo expandido Aqui no nosso estado Um abraço para os nossos irmãos Aí no Careiro da Vázia Por esse lindo trabalho Deus abençoe vocês E continue prosperando essa obra Nesse município E neste momento vamos acompanhar Uma matéria abençoada Sobre o dia da Bíblia Que foi comemorado Na Câmara Municipal de Manaus A Câmara Municipal de Manaus Comemorou o dia da Bíblia A ser celebrada no segundo domingo De dezembro E os 98 anos Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Com a entrega de certificados E uma placa de homenagem A igreja recebida pelo presidente Da Iedance Adan Pastor Jonatas Câmara Contou ainda com a presença De diversos convidados ilustres Da Sociedade Manauara Assim como o atual presidente Da OAB Amazonas Doutor Alberto Simonetti O livro dos livros O livro de todos os livros Que contém a palavra de Deus É o livro Não é à toa Que é o livro mais impresso O livro mais vendido O livro mais difundido Louvamos a Deus Pela nossa equipe A equipe de cidadãos comuns Sociais como são Não é que O vereador Mauri O Roberto O Joelson E o Mitoso E pelo povo de Deus Estar com instituição social Com uma classe social também Sempre aqui nesta casa E agora Como ele sempre faz E alguém disse Chegando sempre primeiro É o dia da Bíblia Que não só é feito uma sessão Mas tem um dia No calendário da cidade Que é consagrado O dia da Bíblia Por propositura Do vereador Mauri também Então nós vamos a Deus Pela vida dele Da sua esposa Que nós carinhosamente Chamamos vereadora Valdete E ele diz a mulher Da letra V Então que Deus abençoe O vereador Mauri Eu quero agradecer A medalha de teologia Do teólogo Que me deram aqui Porque eu não pude vir No dia da sessão Aproveitar e me deram Então Deus abençoe essa medalha Deus abençoe nosso Vereador Mauri Por honrar pessoas Que não merece Mas que ele é gracioso Aqui Obrigado Deus abençoe E a boas novas O pastor Tiago A boas novas Por estar aqui E isso Nós estamos vendo Pela palavra de Deus Que está sendo colocada Hoje em homenagem Justa homenagem Deve ser vista Lida E entendida E praticada Todos os dias Muito agradecido A Câmara Municipal De Manaus Na pessoa Do vereador Mauri Colás Pela propositura Dessa solenidade Especial Ao dia da Bíblia Entendendo que É um manual de vida É um instrumento Que pode nos nortear A sermos pessoas melhores Pais melhores Pastores melhores Líderes melhores Irmãos melhores Então nós ficamos Muito agradecidos É uma felicidade Para a gente Estar aqui representando A Igreja Universal Nesse dia da Bíblia Que é um livro Tão importante Para a gente Que é a nossa bússola A bússola A direção Para todos os cristãos Então homenageando Também a Assembleia de Deus Completando esses 98 anos Existência Pregando o Evangelho Levando a salvação Para a vida De muitas pessoas O evento Teve como proponente O pastor e vereador Mauri Colares E ocorreu No plenário Adriano Jorge Da Casa Legislativa E nos sentimos honrados Com a presença do presidente Pastor Jonatas Câmara E também Uma mensagem Que veio do nosso Pastor presidente De honra Da nossa igreja mãe Pastor Samuel Câmara Também do nosso deputado Federal Silas Câmara Que parabenizou Estava em Brasília Também na mesma sessão Em homenagem Hoje é o dia da Bíblia O dia da Bíblia Primeiro a nossa igreja Assembleia de Deus Que eu amo 98 anos Eu me converti em 98 E comemorar o dia da Bíblia A Bíblia É o nosso livro Norteador Ela é a palavra de Deus Que nos conduz O caminho é Jesus Mas quem nos orienta Que nos dá O norte E nos dá os princípios Para seguir esse caminho É a Bíblia Sagrada E hoje a comemoração Do dia da Bíblia Não poderia deixar De ser comemorado Por todo o povo evangélico Por todos aqueles Que reconhecem A palavra de Deus Como o grande norte E a bússola Para a humanidade Para fechar a sessão solene Todos os presentes Estiveram cantando O hino da Arpa Cristã De número 259 Creio Eu na Bíblia Igreja Evangélica Assembleia de Deus E Boas Novas Sempre perto de você Glória a Deus Pela Bíblia Sagrada Nossa regra de fé Nosso abússolo O nosso manual de vida A Bíblia Sagrada E com certeza O Senhor tem falado A milhões e milhões Em todo mundo Através da sua palavra E queremos louvar a Deus Pela vida Dos nossos vereadores Ali na Câmara Municipal de Manaus São quatro vereadores São missionários parlamentares Que estão ali Fazendo a diferença Parabéns a todos vocês Deus abençoe Linda festa Linda festa mesmo Glória a Deus por isso E nesse momento Vamos conferir Uma inauguração Mais uma inauguração De um templo Aqui na cidade de Manaus E no bairro de São Francisco Zona centro-sul De Manaus Uma linda festa Com a participação especial Do nosso pastor-presidente Da Iadance Adan Pastor Jonatas Câmara Confira agora Debaixo da palavra profética A glória da última casa Será melhor que a primeira Caminha a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Do Amazonas Área 148 Liderada pelos pastores José e Ilenilda Felipe Tentaram acabar com a base Da igreja Um povo aguerrido Que está comemorando Uma grande conquista O final De uma longa peregrinação A Iadam Área 148 Zona centro-sul De Manaus Com cerca de 300 membros E congregados Passaram cerca de 8 anos Em busca do templo próprio Nessa jornada O último lugar Por onde esta igreja passou Foi o salão Do Instituto de Educação Boas Novas E EBN E cultuaram a Deus ali Cerca de 8 meses Segundo membros da igreja E hoje Celebram a inauguração Do templo definitivo Nesse momento aqui Inaugurando esse templo Tão maravilhoso Que Deus nos deu Depois de 8 anos De muito trabalho E muita dedicação Mas a promessa Do Senhor Jesus Ela não falha A igreja construída Ainda surpreendeu a todos Porque além do salão principal Ainda tem a sala Das crianças E dos bebês Os tempos de muito trabalho Valeram a pena O Senhor respondeu A nós Todo o sacrifício Todo o suor E aqui está O templo construído Para a honra e a glória Do Senhor Valeu a pena Onde a palavra de Deus Foi ministrada Pelo presidente Da igreja evangélica Assembleia de Deus Do Amazonas Pastor Jonatas Câmara Amigo pessoal Do pastor da área José Felipe Que está vivendo A realização de um sonho Nós louvamos a Deus Louvamos a Deus Ao nosso pastor A nossa pastora A nossa presidência Pelo apoio que nos deram Então o coração agora Só é de regozijo E alegria Então a minha oração A minha palavra É de agradecimento a Deus Por esses 8 anos De luta De guerra Mas hoje nós Concretizamos o nosso sonho De estar no nosso tempo próprio O segredo Todos perseveram Na oração Na comunhão E no partido pão Hoje nós vivemos Uma unidade Neste lugar Onde os irmãos Estão sempre Nas casas Em comunhão Vivendo célula Fora das células Jantando Almoçando Tomando café Há uma comunhão Aqui tem o cheiro Da igreja primitiva Um amor genuíno Que é o amor de Jesus O pastor Jonatas Câmara Relembra as dificuldades Enfrentadas pela igreja E destaca A beleza Do novo templo Esse trabalho Começou com o pastor Rocha Muito tempo atrás E o pastor Felipe Assumiu E fez um belíssimo Templo Num lugar Ali depois Não é pastor Felipe Nos tomaram aquele templo Mas Deus Ele pegou E colocou a mão dele E hoje Nós entrarmos Aqui dentro Desse templo Que eu acho Que depois de pronto Vai ficar a oitava Maravilha do mundo Porque é muito bonito Só a parte Que nós estamos Congregando aqui Fora o departamento infantil Templo enorme Lá em cima Então pastor Felipe Parabéns Pastor Ilanilda Parabéns Em nome meu Da minha família Da nossa igreja Da nossa convenção Da nossa rede Boas Novas também É maravilhoso estar aqui Agora A área 148 Dança Canta E adora Ao senhor Que começou A boa obra E ainda Há de completá-la Parabéns ao pastor José Felipe Que é o titular Dessa área Aqui no bairro de São Francisco Na zona centro-sul De Manaus Que festa linda Deus abençoe vocês O nosso pastor Esteve presente Pregando Ministrando uma palavra Poderosa Na vida desses irmãos Dessa linda igreja Que o reino do senhor Seja expandido Cada vez mais E essa área Também cresça E prospera Em nome do senhor Jesus E agora Vamos acompanhar Uma matéria Que fala sobre O culto administrativo Da nossa igreja Em comemoração A 98 anos De existência E também O relatório anual Da nossa igreja Que aconteceu aqui No auditório Cana Uma linda festa E você confere agora Como todos os anos Para prestar Relatório Das atividades Da igreja evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Acontece o culto Administrativo anual E a Assembleia Geral Ordinária Da IEADAM O culto Acontece no auditório Canaã E desta vez Não foi diferente Irmãos De todas as regiões De Manaus Participaram Do momento Interagindo Em tudo o que foi Apresentado Durante a Assembleia Geral Que iniciou Com a leitura Do relatório anual Falando todos os dados Dos resultados Adquiridos pela igreja Em 2015 Em cultos Reuniões Eventos Evangelismos Construção E inauguração De templos E principalmente Salvação de vidas Ao final de tudo O relatório Foi aprovado Pela igreja presente Um dos momentos Especiais Do culto Também Foi quando a igreja Mais uma vez Aprovou Por unanimidade O pastor Jonatas Câmara Como presidente Da IEADAM Vocês aplaudiram Disseram Que desejam Que o pastor Jonatas Seja um pastor E continue sendo Eu também Levanto a minha mão Com vocês E digo Eu também quero A posse de cerca De 200 pessoas Integrantes dos órgãos Da igreja Aconteceu ao final Do culto Quantos Querem aprovar Esses nomes Aqui Para serem Os gestores Da igreja No exercício 2016 Levante as duas mãos Em direção a eles O mais alto que puder Mantenha levantado Em direção a eles Os pastores Que estão aqui atrás Também Para a presidência Da IEADAM Sobre a graça De Deus O relatório Anual Teve um balanço Positivo Mais uma vez A Assembleia de Deus Mostra O trabalho O trabalho que ela realiza Na verdade Na cidade de Manaus No estado do Amazonas E fora do Brasil E em outros países do mundo O balanço É que realmente Deus fez Grandes coisas No nosso meio E por isso Estamos alegres E nós estamos Já apontando Para o ano novo O ano 2016 Certos De que Deus Vai continuar Conosco Dirigindo os nossos passos Em todas as atividades De cada departamento Dos nossos Tempos Congregações Tanto em Manaus Quanto no estado Do Amazonas Muito obrigado A Deus As lideranças Aos nossos companheiros E essa igreja Que apreciou O meu nome O estatuto Me dá O direito De permanecer Enquanto servir bem Tudo tenho feito Para poder Viver bem Com a minha esposa 33 Vai para 34 anos Agora dia 18 Então a Deus Toda honra Toda glória Todo louvor E adoração Aí está O presente Que a igreja ofereceu Ao aniversariante Do Natal De Jesus A Jesus E a Deus Pelos 98 anos É assim que a igreja celebra E Adan Eu te amo Deus te abençoe Você é uma igreja querida E preciosa Os 98 anos Da igreja evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Também foi comemorado Durante o culto Uma igreja Que não para E desde a sua fundação Já conta com cerca De 3 mil templos Em todo o estado 2.179 pastores Cadastrados Na convenção estadual Das Assembleias de Deus No Amazonas Sem Adan Mais de 10 mil Líderes de células E o número de membros Da ordem De 300 mil Esta É a Iedan Que já está rumo Ao centenário Queremos aí Louvar a Deus Pela vida De todos Os nossos pastores Irmãos Que foram eleitos Para administrar A igreja Assembleia de Deus Agora em 2016 Que o Senhor Possa Abençoar vocês Que o Senhor Possa dirigir a vida De vocês E que nossa igreja Continue sendo Próspera através Da vida de vocês Em nome do Senhor Jesus E nesse momento Chegou a hora Mais esperada Do programa Que é a mensagem Da palavra de Deus Que o nosso pastor Jonathan Tess Câmara Que vai trazer uma mensagem Que vai com certeza Impactar a sua vida E abençoar a sua família Abre o seu coração E receba essa mensagem Em nome de Jesus O tema Que eu trouxe Para vocês aqui E já estou encerrando Para onde devia começar É maneiras irmãos De detectar Uma coisa Que está destruindo Um bocado de gente Maneiras de detectar Controlar E dominar O tão famigerado Chamado estresse Estresse Que é aquela pressão Que as circunstâncias Da vida Exercem sobre a pessoa Não é? Que o inimigo usa Para poder Oprimir a pessoa Que começa Por uma pressão Que todo mundo sofre O justo e o ímpio Depois vai para uma Depressão Que é uma pressão Para baixo Depois vai para uma Uma opressão Que é colocar No canto da parede Como se não tivesse saída E finalmente se a pessoa Não sai fora Não é? Aí gera Uma possessão Maligna na vida Da pessoa Que ela pode ser Uma pessoa não cristã Ou até cristã Mas se deixou De ler a palavra Para viver a palavra Deixou De priorizar as coisas De Deus em primeiro lugar E deixou em segundo lugar Queridos irmãos Ninguém está isento disso Daí os problemas Nos lares Nas famílias Nos relacionamentos Nas empresas Nos governos Na igreja Até mesmo Que é o estresse Que é essa pressão Que vem Para tirar A pessoa Da sua paz Da sua tranquilidade E eu extraí Não sei se você quer anotar Mas anota aí Eu extraí para mim Aqui alguns Alguns princípios Deste texto Para detectar Para poder Controlar E poder dominar Essa questão De pressão É porque Do estresse Porque pressão Todos nós sofremos Todo dia Quantos aqui sofrem pressões Todos os dias Em todos os aspectos Levante a sua mão Seja sincero Pressão Bebeu Eu sofro todo dia pressão Glória a Deus Mas graças a Deus Que você Não é um deprimido E se alguém aqui Deprimido Pressionado para baixo Não sorri Não se alegra mais Não viva mais com as coisas Não percebe a natureza Não percebe a beleza Da esposa Do marido Dos filhos Dos pais Do lar Da família Satanás Está deprimindo a pessoa E a pessoa já não tem mais ânimo Para viver Eu como profeta Levanto a minha mão direita Na minha esquerda Para dizer que eu repreendo Esse demônio de depressão No nome de Jesus Para sair da vida Da pessoa que está Aí em casa Ou que está aqui agora E você é liberto Pelo poder Da palavra de Deus Nesta noite aqui Glória ao nome Do Senhor Jesus Para sempre Porque se a pessoa Não reage A esse estresse A essa depressão O próximo passo É É uma 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 opressão Que a pessoa Pensar que não tem saído E finalmente Ele perder a força Aí vem a possessão E por isso É que está dizendo O inimigo O vosso adversário Anda ao vosso redor Rungindo como leão Procurando a quem Possa tragar Então não é normal A pessoa não se alegrar Não é normal A pessoa deixar de crer Não é normal A pessoa ficar Igual o galo da Angola Dizendo eu estou fraco Estou fraco Estou fraco Eu estou forte Eu estou forte Eu estou forte Eu sou vencedor Eu sou mais do que vencedor Por aquele que nos amou E que nos fortalece Onde estão os vencedores Mais do que vencedores Aplauda A Jesus E recheia esse aplaudo Com um plano de vencedor Dê glória a Deus E glorifique ao Senhor Espalma a mão do teu irmão Diga eu não sou fraco Nada irmão Eu sou é forte Diga assim Eu sofro pressão De todos os lados Mas está repreendida A depressão A minha pressão Me leva para cima E não para baixo Está repreendida A opressão E está repreendida A possessão Pelo poder da palavra de Deus E do sangue De Jesus Na nossa vida Então anote aí Primeiro Nós precisamos identificar Os fatores de estresse Na nossa vida pessoal Porque nós temos Uma facilidade De identificar O fator de estresse Na vida da outra pessoa Mas nós temos que parar Quando o estresse vem Quando a gente está Meio agitado Dá uma parada Identifica o que é Que está causando aquilo Vai para a palavra E põe para fora Esse negócio de fator de estresse Desestresse Em nome de Jesus Dois Segundo ponto Que eu tirei Dessa lição Daqui Nós precisamos Reforçar Os nossos fundamentos E os nossos fundamentos Não é nos nossos argumentos Na areia Que são os argumentos humanos Mas precisamos Reforçar Os nossos fundamentos Em Jesus Que é a coluna Que é a pedra angular O homem e a mulher Que alicerça Constrói sua vida Sobre Jesus A pressão vem O mal vem A adversidade vem O vento sopra A onda sopra Sobre o justo E o ímpio O ímpio O negligente Se acaba Mas o justo não Porque ele está Com a casa firmada Sobre a rocha Que é Jesus O nosso Senhor Então nós precisamos Reforçar Dica comigo Precisamos reforçar Os nossos fundamentos Precisamos reforçar Terceiro Nós precisamos Dormir bem Não deixar Que nada Tire o nosso sono Precisamos dormir bem Pelo menos Seis, sete horas Por noite Se tiver um tempo Dá uma cochilada À tarde Para refazer As forças De energia Quarto lugar Nós precisamos Nutrir bem O nosso corpo Não comer qualquer coisa Mas somente aquilo Que edifica O nosso corpo Que constrói Que nos dá saúde Não sair comendo Qualquer coisa Eu falei Porque isso Dá estresse Dá pressão na pessoa Qualquer tipo de comida Outra verdade Que eu tirei Desta mensagem Para o dia a dia Da nossa vida Para nós vivermos E ensinar para os outros É fazer exercício físico E exercício espiritual Pelo menos uma hora por dia Tirar um tempo Para exercitar o físico Para dar saúde E tirar pelo menos uma hora por dia Para exercitar o espírito E a alma Através do devocional pessoal Devocional conjugal Devocional da família Que mora na mesma casa Pelo menos uma vez por semana Devocional com os parentes Que moram na mesma cidade Pelo menos uma vez por mês Devocional com os parentes Que moram em outros lugares Pela internet Esse meio de comunicação Pelo menos uma vez por ano Para poder exercitar a nossa vida A outra coisa Não queira fazer tudo Delegue atividades Diga comigo Delegar atividades Aí a família não dá certo Porque o marido Quer ser marido E a mulher Quer ser tudo A mulher Quer ser homem E mulher O marido é um banana Não controla a casa Não administra a casa A mulher tem Alguém tem que controlar a casa A casa não pode ficar em desordem Mas às vezes também Tem aquela mulher Que quer passar a frente do marido Dar uma rasteira nele Cada colo tem que cumprir o seu papel O marido tem que fazer o seu papel A mulher fazer o seu papel Os filhos o seu papel Os pais o seu papel Quantos entendem que Deus estabeleceu O papel para cada pessoa E se cada um fizer o seu E delegar o que é do outro Não ir fazer o que é do outro Por mais que às vezes a pessoa erre Ensina Mas permite ela acertar De uma outra vez Mas não vai fazer Porque se humilha a pessoa Tira a estima da pessoa E deprime a estima da pessoa Quantos querem receber o espírito De ensino Educação E de delegar e confiar nas pessoas Dê glória a Deus E jubile ao Senhor Nesta hora Delegue atividade É outra coisa que eu aprendi Nesse texto aqui Glória a Deus Por essa linda mensagem Transmitida aí Pelo nosso pastor Jonatas É a última mensagem Do nosso programa Nesse ano 2015 Eu tenho certeza Que o Senhor Tente abrir o seu lado Através dessas mensagens Do pastor Jonatas Receba o seu milagre Receba a sua vitória Em nome do Senhor Jesus Nós queremos mais uma vez Te agradecer Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus